Mas tem casos e casos Agora uma coisa interessante também dessa época Se vocês repararem O Lee Priest, por exemplo O Lee Priest foi quase um experimento científico Porque ele começou muito cedo Tem vídeo dele competindo Sei lá, 15 anos, moleque já grande E ele usou GH cadavérico É isso que se falava na época E eu acho que se tu ver, cara Ele é estranho até hoje Ele tem um sombra, ele tem um shape Que parece que Calcificou É, sério, isso aí também é uma teoria Muito louca da conspiração Que da época Até dos fóruns falavam Que o Lee Priest Os ossos dele São modificados porque ele usava O Lee Priest é sintom pra caralho É, mas aí o sintom uma hora vai embora Igual o Flex Wheeler, tá ligado? Mas o Lee Priest tá vendo ele agora Agora o cara tá tipo, mano Tá estranho Eu acho, cara Que sei lá Eu acho que Como ele começou Tem duas coisas, né? Ele começou cedo Então foi uma aberração 15, 16 anos Na época não existia isso Naquela época Muita gente usava GH cadavérico ainda Que é muito perigoso E tem muito mais Colateral de acromegalia, né? Claro, pra quem não sabe É o GH Que não é o sintético, né? Ele era extraído da hipópsia Do cadáver É, do cadáver E se mandava pra dentro Cara, tinha comércio ilegal De cadáver, mano Na época Pra ver quem pegava o GH Do bagulho E disse que podia dar Uma doença raríssima lá Imagina Quanto várias doenças Podia você puxar De um defunto E jogar pra você Aí Enfim Aí o Lee Priest, cara Eu acho que, mano Aquele cara não é normal, velho Porque ele é um cara Assim, muito baixo Ele é muito baixo mesmo Tá ligado? E ele sempre Teve uma Você vê, mano Nos ossos dele O ombro dele O antebraço dele Porra, sei lá Ele parece um Dwarf Dos Anéis do Top É, isso Parece aquele Anão que você escolhe No joguinho de RPG online Aqueles anãozinhos Não, o GH Que deforma essas extremidades Então, mas é que Não é só extremidade É tudo dele, mano Mas ali também Ali tem coisa Que não é dele Tanto que você está Você veja o shape dele E está tudo caído Tá Ele fala que vai competir Pô, olha lá É verdade Ele falou, né A vista dele aí Eu ia falar Para o Ribeirinho Você abriu Eu ia falar Para o Ribeirinho Abriu O Rony Coleman De novo Depois de velho Para eu mostrar para você Já viram o cotovelo dele? Não Tá Cotovelo e mão Tá pontudo Grandão? Porra Parece uma Anomalia O Lee Pris faz tempo Que eu não entro No Cadê? Ele esconde Só os dedão de sagui Que está ali ainda Não, o braço dele É escuro O braço O cara era bravo também É bravo até hoje É bravo A genética dele O cara era assim É tipo A genética do Flex Lewis Olha lá, mano Novinho Não, mas esse braço Está feio Novinho Tipo assim É um cara que é O cara é grosso Tá ligado? Grosseiro Mas eu acho que ele foi Um grosseiro montado, mano Acho que a genética dele Não era Acho que a mãe dele Era fisiculturista E botou ele desde cedo Para as paradas Parece que forçou Forçou, é Para